Oi Dani, oi pessoal do Universo Mais, Brooke Oliver aqui com o hashtag FiqueLigado. Sim, o quadro aqui do Universo Mais de dicas de filmes, séries, YouTube, podcast, Instagram, Facebook e muito mais. Quem sabe até Orkut, não é? Porque tudo volta. Hoje eu trago dicas muito bacanas de filmes, séries e um canal no YouTube que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Porque além de ser divertido, é um quadro, é um canal no YouTube que é bem auto-explicativo. Sim, você vai entender no final desse quadro. Vamos começar com o primeiro grande lançamento da semana? Sim, este filme chegou, chegando e está nos cinemas de todo o Brasil. É um filme nacional. Quem vai ficar com o Mário? Sim, esse filme nacional estreou esse final de semana e conta a história, né, sempre uma história bem divertida, de um personagem que resolve se assumir pra sua família. E exatamente no momento que ele conta pro irmão, o irmão conta primeiro que também é gay, né? E aí ele fica com aquela cara de, ai meu Deus, você contou primeiro que eu e agora eu conto ou não conto? E aí fica todo aquele clima, né, de tensão no ar. Ele ia contar que ia casar, o namorado chega, mas não pode falar que é namorado. Sabe aquelas coisas que sempre acontecem numa grande comédia, não é? No final tem uma mensagem muito bonita e tem Nanny People nesse filme fazendo a mãe do namorado do Mário. Esse filme está nos cinemas, então você que quer assistir, já corre pra garantir o seu ingresso nesse grande filme nacional. A segunda dica é um filme, vou até mudar o tom. É um filme, põe uma música de tensão aí, Jack. É um filme que a Nanny adora. Sim, estreou finalmente em Invocação do Mal 3. Está no cinema esse filme, continua aquela grande franquia da Invocação. E esse filme conta a história que aconteceu lá em 1981, onde um suposto assassinato foi ocorrido por um poster guide, por um fantasma. Será que é? Não é? Esse casal super conhecido nos Estados Unidos está fazendo sucesso com essa franquia. E depois da Freira, da Maldição de Chorona, da Annabelle, eles vêm com o final da Invocação do Mal 3. Mas eles já garantem que não é o final da franquia. Você que tem coragem, vá assistir Invocação do Mal 3 e conta pra mim o que você achou. Pra ver se eu tenho coragem de assistir. A terceira dica é uma série que finalmente chegou à segunda parte. Lucifer estreou! É a parte 2 da quinta temporada. E dizem que é a última temporada. Sim, Hannah, trabalhe com isso. É a última temporada. Dizem, essa série do Lucifer começa bem na parte onde aparece Deus. Deus, o pai, aparece ali pra fazer com que os irmãos fiquem bonzinhos e se agostem e se aconcheguem e fiquem todos felizinhos. Será que vai acontecer? E na parte 2 tem um episódio onde a namorada do Lucifer pega os poderes do Lucifer sem querer. Será que o Lucifer fica sem poder a temporada toda? Só vai descobrir assistindo a Netflix. Entra aí e assiste Lucifer parte 2 e me conta. Quero saber tudo. A última dica é uma dica de YouTube. E esse canal é maravilhoso e que chama Tempero Drag com Rita Van Hunt. Ela é maravilhosa, ela é uma professora, socióloga, ela é bem politizada. E no programa, no quadro do Tempero Drag, ela fala sobre política, sobre as questões sociais de um jeito muito irreverente. E de um jeito que a gente entende, que a gente presta atenção. Além dela ser muito inteligente e muito famosa, teve até capa no New York Times e tudo mais. Essa drag vale a pena você assistir, vale a pena você conhecer. Porque ela também fala sobre contextos sociais, históricos, filosóficos. É muito divertido o Tempero Drag. Rita Van Hunt é uma dica sensacional e eu quero muito que você assista esse canal no YouTube. É só você clicar aí, Tempero Drag, Rita Van Hunt. E depois você falar no meu Instagram do Brooke Oliver ou aqui do Universo Mais e falar Eu gostei, ela é maravilhosa. Essas são as dicas do Fique Ligado de hoje. Espero que todo mundo esteja bem, espero que todo mundo esteja ótimo. Porque cada dia a gente vai melhorando um pouquinho mais, tá bom? Semana que vem, Brooke traz mais dicas imperdíveis pra vocês. Fique ligado, fique comigo. Um beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.